Sinalzinho quem é da jovem Faz o sinalzinho quem é da jovem Faz o sinalzinho quem é da jovem Faz o sinalzinho quem é da jovem E aí? Sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap zap Tomou uma proposta E eu não sabe Eu risco e calma a boca Sem sexo Vou lá De novo na cola de morte Pra cima do jogo Você não sei Oi, senta a porra, vai Senta a porra, cara Senta a porra, vai Senta a porra, vai Caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai Olha o que as meninas vai Olha o que as meninas vai Ela vai bater no bumbum no chão Ela vai descendo o bumbum no chão No chão, no chão, no chão Ela vai bater o bumbum no chão Ela tá descendo o bumbum no chão No chão, no chão, no chão, no chão Oi, DJ, Léo Pô, nova vinha, eu quero te ver contente Meu lábio adora o modinho da gente Tô cita, já viu? Tu sabe que tem moral Que cor do tá na linha Vai setar, vai setar, vai setar legal 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 Só quem tá solteiro aí, solteiro de verdade Quem tá sorteiro de verdade, não volta a mão em quem tá sorteiro E aqui eu também sou sorteiro É assim, ó Sabe uma novidade que aconteceu Sabe a novidade que aconteceu Minha extra benção não tá melhor que eu 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 Eu tô maluquei, eu tô maluquei, tô vendo nada Faz um finalzinho e tá com o braide, faz um finalzinho e tá com o braide Só mais dois dentro do carro, cobrindo tudo